Na tribuna os vereadores debateram uma polêmica em torno do Plano Municipal de Educação de Bauru. O documento inclui temas como diversidade sexual, combate ao preconceito e à discriminação. O plano causou repercussões entre representantes da Igreja Católica e evangélicos da cidade. Para o vereador Roque Ferreira, o Estado não deve aceitar a interferência da Igreja na definição de políticas públicas. Sou o maior defensor, luto pela democracia para garantir os direitos individuais, inclusive o direito das pessoas professarem as suas concepções religiosas. Entretanto, também sou um defensor intransigente de que o Estado tem que ser um Estado laico. Nós vivemos num país plural, portanto, nós temos que respeitar essa pluralidade. O vereador Marquinho da Diversidade acredita que a inclusão desses temas no plano ajuda a preparar professores e profissionais da educação para resolver possíveis conflitos em sala de aula. Importantíssimo o trabalho da Secretaria Municipal de Educação para preparar bem esses profissionais. Diferentemente de antigamente, onde as pessoas sofriam um tipo de discriminação, principalmente por conta da questão da orientação sexual, e se ficava quieto. Hoje não se fica mais quieto. E se a própria família não ensina a você lidar com as diferenças, é importantíssimo que a escola o faça. Esse é o papel da educação. Mas o tema que mais mobilizou os vereadores foi a situação da Lagoa de Churume, no aterro municipal, que chegou ao limite. Um possível vazamento no local preocupa por causa dos riscos de contaminação dos lençóis freáticos e do solo. Os vereadores também discordam do alto valor pago à empresa, que atualmente faz o tratamento do resíduo do lixo. R$ 199,00, o metro cúbico disso daí, é algo que se a gente terceirizar o esgoto, se a gente terceirizar o aterro, terceirizar o transbordo, é impossível o município pagar o Churume. A Endurbe está indo para um processo de falência, onde não vai ter mais retorno depois. É preciso agora um choque de gestão, uma força tarefa para resolver esse problema de fato. A vereadora Thelma Gobe questiona o posicionamento da atual secretária municipal do meio ambiente e a falta de ações efetivas para resolver o problema. O Churume, nós sabíamos que ia aumentar quando fossem feitas as novas drenos do aterro sanitário, para poder dar estabilidade. Que era o que a CETESB vinha dizendo, olha, não tem estabilidade, você não pode fazer alteamento, porque tem líquido no meio. Quando você coloca os drenos, você faz o que? A captação dos líquidos. Então, eu quero dizer assim, não houve uma previsão técnica para um evento esperado. Já o líder do prefeito na Câmara acredita que a situação do Churume está sob controle. Ele também afirma que os valores estipulados seguiram um processo legal de licitação. Segundo a informação do presidente da Endurbe, em 2012, entre três a quatro empresas se propuseram a fazer o transporte desse Churume. Dentro dessas quatro empresas, a atual, a vencedora foi o que ofereceu o menor preço. Ou seja, licitação é assim que funciona. O vereador Lima Júnior diz que a Comissão de Obras da Casa vai solicitar formalmente à Prefeitura informações detalhadas sobre o processo de licitação para a contratação da nova empresa que deverá executar o serviço no Aterro Municipal. Nós queremos a documentação edital de licitação, nós queremos como foi estabelecido o objeto da licitação, o contrato, a prorrogação desse contrato, o valor do aditivo. E o porquê hoje se paga R$ 200,00 o metro cúbico, sendo que no mercado, como por exemplo uma empresa que tem um aterro sanitário em Piratininga, paga R$ 113,50, numa distância muito maior e nós pagamos R$ 200,00 o metro cúbico. Nós queremos respostas.